Música Fala aí galerinha linda, tudo bem com vocês, tudo na paz, olha aí aqui na área, voltando com o nosso glorioso gameplay do Call of Duty, World at War, vamos retornar aqui ao nosso modo história, simbora! Música 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 Sua terra, seu sangue, chelou, Germania. Que língua eles tão falando? Nein, alemão. Não, 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 não. Não, 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 não pra cá, pra seguir os tanques Eita porra! Dá pra ficar aqui Eu joguei foguinho no lugar errado, né? Vamos de novo Vamos ver agora Agora está lá, lã! Zero people! Zero blood! Sempre a gente inicia com com a pistolinha e uma outra arma, né? Então... Ué, gente Tá vendo? Tem samureta eu não consigo ultrapassar, eu tenho que seguir caminho por aqui Eita, eu tô sozinha Ah não Eu não estou sozinha, que bom Uma das melhores coisas de Call of Duty, que precisa estar sempre com uma equipe, né? Com outro soldado E aí Eu vou fazer todinho também Queima! Uh! Eita porra! Eu que vou ter que escolher o caminho Esquerda ou direita? Ah, meu Deus Ah, meu Deus! Vamos para a esquerda Será que eu escolhi bem? Queima! Queima! Bomba! Eu tenho que avançar para minha equipe avançar também Senão a gente fica tudo no mesmo lugar Opa! Peguei mais garrafas Taca fogo dentro do povo Morre! Ai ai ai! Bomba! Da bomba eu corro mais que tudo Deixa eu ver Vou trocar Vou trocar essa aqui Vamos lá, vamos trocando de arma Isso aqui não é igual Os jogos que eu gosto, né? De tiro Que... Geralmente você escolhe uma arma e fica nela, né? Corre! Bomba! Bomba mata! Tá, eu tenho que jogar um negócio ali Isso! Acabei com a... Com a graça de... Começou a achar que eu escolhi o lugar errado Ai! Morre! Socorro, socorro! Deixa eu me esconder aqui Opa! Tem uma arma ali Deixa eu ver o que que é isso aqui Opa! Tei até, tei até, tei até ani! Morre! Túba! Ah! Ah! Tei até, morre! Morre, Stupy государ! Morre! Morre, Stupy todo! Morre, Ibico! Você, vai! Morre! morre! Morre pro peixe! Morre! Eu passei munição! Toma! Acabou! Acabou! Deixa eu voltar lá e pegar minha arma Acho que ela tá aqui ainda, né? Não tá Jesus! Aqui tem uma aqui Nossa! Eu não passo na cabeça Ah, mano! Parfala! Pra não perder o custo Vamos jogar ali! Ui, corre! Foi? Cadê? Cadê? Eu passei por cima... Ah, é esse aqui Vamos ver onde tem munição pra gente pegar É importante dar munição Não Morre! Vai! Vai! Dmitri! Vem! 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 Tem tanques ali na frente, eu tenho que fazer alguma coisa pra liberar o caminho. Elimine... Ah, tá. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu pegar uma posição boa, porque... Ali, ó. Isso, isso aqui que eu preciso. Foi um. Foi dois. Foi um frio, não. Agora foi. Ai! Meu Deus do céu! Mais tanques, Jesus amado. Tem munição suficiente. Já tem mais um ali, deixa eu andar agachadinho. Me dei cobertura, meu povo. Eu vou correr! Agacha, agacha! O que é isso? Tem um sniper ali, ó. Socorro! Vou morrer. Pronto, cheguei no muro. Cheguei no muro. Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Ali, ó. Toma ali! Toma ali! Tem mais um, tem mais um. Um cais muito cuidado. Um cais muito cuidado. Um cara tá tirando ali, não sei o que que é. Corre. Parece que ele está aqui atrás Não, estou vendo errado Ai, ai, ai Que zuido, amado Foi um Ai, vou ter que me esconder Tem que realmente ir por trás Isso Vamos reagrupar Deixa eu dar uma explorada nessa casa aqui Lá em cima no segundo andar eles estavam tretando, fazendo alguma coisa Ai Estou pegando munição Ah, era isso aqui Tem uma belezinha aqui Vamos embora Vamos nos reagrupar Eita porra Calma, filho, estou tentando Bomba Destruiu? Mais um, mais um, mais um Foi, destruiu Não, não, não Eu não quero que eles liga! Você ganhou o resto! Jornal, você não tem! Você é! Quer dizer que eu vou... Subir no... Ai meu Jesus! Ok! Esse aqui serve? Serve! Todo forte! Enquanto o resto de vocês vai andando É muito doido, né cara? Esse jogo é maravilhoso! Maravilhoso! O avião passando aí Vai de merda, vai de treta Estou só prevendo Olha! O Nap bem de pau está comendo! Eita! Errou! Sai do tanque! Vamos lá! Um para avançar! Eita! Tem a... Perezinha aqui Tem que destruir as torres Yeah! Eles querem que pegue isso aqui Limpe o... Opa! Opa! Nossa! Pega de novo! Pega de novo! Aqui! 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 Ah! Já fui! Pra... Limpar o campo! Ok! Toma! Toma! Tem que ter olho nessa danada! Ai, ai, ai Ai, 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 ui, ui Respira, respira, relaxa Recupera o fôlego Bora Ainda tem um minuto? Ai, 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 ai Morre Respira Dimitri O pouco, mano, então tá limpado, nós estamos limpando agora lascou vamos trocar preciso de mais munição praticamente sem munição bomba tá vendo, o cara pegou a bomba e jogou a bomba tem um tempo a gente pode pegar e jogar mas eu não sei se é isso não sei mesmo eu nem tento porque eu não tenho habilidade me falta me falta boa bomba eu tenho que ir por aqui, né? o Dimitri tem que ser esse pé morre aqui tô sem munição nessa tem que trocar essa arma arma, arma, arma tô passando nos portos e não tem arma peraí, peraí o Dimitri não tá racoando o Dimitri é uma arma boa peguei peguei com um pouquinho de tiro pera, pera aqui o cara da torre ali vem outro ali ó os caras os caras nas torres ótima visão, né? fica aí nossa as armas da segunda guerra mundial fantástica recua, recua tá rodando uma treta e aí e aí e aí e aí e aí vai passar aqui e aí 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 aparece até opção uma mãozinha pra eu poder pegar a a bomba, né? mas não consigo, cara não sei fazer isso não consigo achar ela e aí 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 não adianta eu não consigo então nem tem e aí tá recuando e aí vaza e aí O que é isso? Tem direito aí no tanque de novo? O que é isso?